Serra do Espírito Santo Que nem azul não é? Ainda bem que é só um trechinho curto A gente bate na calibração do pneu da oposta O trechinho entrou Bem normal A moto estacionada ali É o máximo que dá para chegar Agora é caminhada até subir Até subir lá no pé da serra Vira a serra do Espírito Santo Agora vamos fazer um trekking Até o topo Subir essas degraus de pedra Acho que é uma subida de Quase 250 metros Tem uns banquinhos no caminho para descanso Tem um banquinho aqui Sol já nasceu Isso aí Continuando a subida Parece que não mas cansa É bom vir cedo Para não pegar o sol mesmo Olha lá a moto bem pequena lá embaixo Vamos subir mais Basta um pouquinho Vamos ter um pouquinho Vai dar um pouquinho A água O rosto Porta Estamos chegando, estamos perto já, chegando no cume, poucos metros do cume já, vim aqui nessa pedra que o Mauro me indicou, falou que aqui tem uma visão boa, realmente tem. Essa é a Serra do Espírito Santo, esse é o Jalafó, um dos motivos por ter voltado aqui depois de três semanas no Ceará é porque eu queria subir essa serra aqui, um dos motivos, esse é o outro motivo, eu amei o Jalafó, esse foi o outro motivo, gostei muito do Jalafó. A moto está lá embaixo, lá dá para ver, pequenininha, estrada ali, até agora ninguém passou, muito bonito, show de bola. Jalafó, esse é o Jalafó, esse é o Jalafó. É isso aí, vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Tem uma vista daqui e uma vista de volta. Tem um outro mirante, dois quilômetros. Vamos lá do top. Pronto! Vamos lá no clube do topo da Serra do Espírito Santo. Uma das faces aqui da Serra do Espírito Santo. Que bonito! Dá para ver estrada. Dá para ver além do horizonte. Aqui ó. Essa natureza. Pois bem galera. Vamos andar agora três quilômetros até o outro mirante ali que dá de frente com as dunas. São três quilômetros de caminhada. Vamos seguir. Para chegar lá. Aqui ó. Aqui ó. Aqui ó. Aqui ó. Aqui ó. Vamos lá. Tchau. 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 Tem umas vistas aqui, tá certo aqui, lá debaixo da estrada, na trilha, vou parar, vou ficar tirando foto dos ângulos aqui, tem chão ainda, eu fui correr de Atenho, em cima da Serra do Espírito Santo, próximo a Mateiros, 25 km de Mateiros, fica a entrada da trilha para a Serra do Espírito Santo. Pois bem, dá para ver as dunas, olha aqui no relógio, 29 minutos aproximadamente, pouco menos de meia hora, para sair daquela placa que indica 3 km até aqui, meia hora, nada menos, meia hora, mas vale a pena, tem ângulos diferentes, agora vou dar uma descansada, tirar bastante foto, filmar, e voltar. E aí galera, essa é a outra face aqui ó, da Serra do Espírito Santo, é 3 km né, da entrada lá, da subida né, onde você faz a subida né, termina a subida, 3 km de lá, aliás, dá para ver as dunas, que é formada aqui por essa serra né, que é a revolução, o vento leva, essa areia até lá, e lá, e lá, e lá, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, O que é isso que é bom? Essa é a primeira vez. É uma das duas. Uma das duas. Piaula. Piaula. Chegando já, aproximadamente meia hora mesmo, quase meia hora, um minuto só, meia hora de caminhada pra ir e meia hora pra voltar, total de seis quilômetros já, agora desceu, descansar um pouco ali, voltando no mirante ali, aqui ó, perto da entrada, uma estrada aqui, a Serra do Espírito Santo, muito bonita, aqui também, tem erosão, né, lado, ó, a hora de deixar o cume aqui da Serra do Espírito Santo e descer, hoje o dia promete mais coisa ainda, vamos ver se pretendo ir hoje na Cachoeira da Formiga, ver se dá tempo de ir no fervedouro, né, ver o quanto das águas, o quanto também é isso, olha aí, Serra do Espírito Santo. A moto tá lá embaixo, pequenininha, parece uma formiga, mal consigo ver ela daqui. Saiu ó, o cume é logo ali, show de bola galera, valeu a pena. Bora ver se eu não tá tomateiros, continuando. E aí 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 pronto, acabando já a trilha, se aproximando já da moto ai, pronto, chegando já na moto moto, trek, advento já vem que é curto né, com essa trilha é que vem a das gunas lá pra chegar lá, que é 5km de areião assim é pior que tem foto pronto, acabou agora chegar em Mateus agora valeu ai, Serra do Espirito Santo, valeu a pena